Elimina pulgão, coxonilha, mosca branca, formiga, lagartas. Uma receita rápida, sem gastar nada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os insetos em casa são um terror para todo mundo, mas principalmente quem tem plantação, não é mesmo? Mas hoje eu vou te mostrar uma receita simples, eficaz, que vai acabar com todas essas pragas na sua casa e não perder todo o trabalho que você colocou na sua plantação. E o melhor, sem gastar nada com isso. Vamos lá? A receita é super simples. Precisaremos de 200 ml de água, uma colher de farinha de trigo, uma colher de detergente. Nós vamos misturar todos esses ingredientes juntos e você vai notar que logo a farinha se dissolve e vai tudo ficar num líquido bem homogêneo para o nosso repelente caseiro. O detergente, por ser um tipo de sabão líquido, vai ajudar a fixar a mistura nas folhas das suas plantas. Já a farinha de trigo tem a função de asfixiar as pragas que estão nas nossas plantas. Então essa mistura não só resseca as pragas, como também mata elas de uma vez por todas. Agora nós vamos passar a mistura para um borrifador ou spray. Caso você note a farinha se acumulando no fundo do borrifador, balance sempre antes de aplicar nas plantas. E a aplicação é super simples. Folha por folha, aplique a mistura de maneira uniforme. Tanto em cima quanto embaixo das folhas. Não pode deixar nenhuma parte da planta sem deixar de passar a mistura. Foque na parte de baixo, pois é onde muitas dessas pragas acabam se escondendo e nós não vemos. Eu tenho certeza que você vai notar que as pragas vão sumir da sua planta rapidamente mesmo. E sua plantação estará livre e poderá continuar crescendo de forma saudável. Caso essa medida que te passei seja pouco para a sua plantação, você sempre pode dobrar os ingredientes, tá bem? Após 24 horas da aplicação, nós vamos reaplicar nos mesmos lugares por segurança, para garantir que seu problema com pragas está mesmo resolvido. Viu como é simples? Apenas três ingredientes que você provavelmente já tinha em casa e salvou suas plantas. Me conta nos comentários se você já conhecia esse truque. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Foi muito bom você ter ficado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. E aí Obrigado.